Molica, nós vamos manter a escrita desde 1989, sempre que houve segundo turno, com um comparecimento menor dos eleitores no segundo do que no primeiro neste ano aqui? Eu tenho algumas razões, né? Primeiro, essa abstenção, em tese o voto é obrigatório, mas a multa é muito baixa. Mas você tem problemas de atualização de cadastros, muitos eleitores que morrem e essas mortes não são computadas pela justiça eleitoral. Agora, tem outro ponto também, que nessa primeira eleição, no primeiro turno, há uma votação para deputado estadual, deputado federal, governador, senador, e muitas vezes você tem máquinas, pressões políticas, o deputado da região, o vereador, agora não foi vereador, mas, enfim, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, há uma pressão muito grande para que o eleitor compareça, para depositar o seu voto. Então, isso, nessa eleição, agora não, segundo turno, e aqui no Rio, por exemplo, não haverá nem segundo turno para governador, é só para votar para presidente da República. Tem um lado bom que facilita o voto, vai ser certamente um voto mais rápido. A tendência é que não tenhamos aquelas filas imensas que foram mostradas aí no dia 2 de outubro. Essa é uma possibilidade. Agora, a abstenção é um fenômeno mundial. Estava tentando pegar aqui e levantar uns votos. Essa última eleição dos Estados Unidos, do Trump com o Biden, ficou ali 30 e poucos por cento, o que é considerado um índice baixo em relação à história dos Estados Unidos, e lá nem todos os eleitores, nem todas as pessoas aptas a votar se cadastram, em torno de 20% sequer se cadastram para votar. Mas tem um problema. Em tese, eu concordaria com o voto não obrigatório. Mas a gente vive num país muito desigual. A gente vive num país em que muitas pessoas o dinheiro da passagem para ir votar quanto pode pesar no orçamento daquela pessoa. Ali, 5 reais para ir, 5 reais para voltar. Nem todas as cidades, poucas cidades, poucas capitais liberaram o transporte público no dia da eleição. Há um outro fator também que é fundamental, que é a pressão de bandido. A gente tem, e aqui no Rio é muito explícito, porque isso é visualmente muito evidente, você tem comunidades inteiras, favelas inteiras, dominadas ou por milicianos ou por traficantes, isso quando eles não fazem uma espécie de associação entre traficantes e milicianos. E aí, essas pessoas podem simplesmente impedir as pessoas de sair das favelas, podem impedir que essas pessoas, pressionar para que aquelas pessoas não compareçam. E aí, hoje elas são obrigadas a votar. Então, você tem voto e é obrigatório. Mas é um grau de dominação que existe no Brasil, principalmente em áreas mais pobres, em áreas sujeitas a este tipo de poder, esse poder para-estatal, que se você não coloca o voto como obrigatório, você dá mais uma razão para que essas pessoas não compareçam ou sejam impedidas de votar. Então, é algo que temos que pensar nas condições do país. Temos um mundo ideal, que seria o voto voluntário, o voto como um direito e não como uma obrigação, mas vamos ali. É igual aquele negócio de carro estrangeiro. Os carros estrangeiros, quando o Fernando Collor liberou a importação de carros, os carros tinham que ser tropicalizados, porque os carros eram feitos para, enfim, trafegar nas estradas americanas, nas belas estradas europeias. Chegava aqui no Brasil, tinha que encarar aquela buraqueira das nossas estradas, que na época era ainda pior. Então, os carros tinham que sofrer modificações na suspensão, senão eles iam quebrar. O cara ia comprar a Mercedes, a Mercedes do sujeito ia quebrar na primeira viagem. Então, assim, tem algo que a gente tem que adaptar à nossa realidade. Mas, enfim, é uma falta de entusiasmo, falta de identificação. Muita gente que não é, não quer saber nem do Lula, nem do Bolsonaro. Enfim, tudo isso contribui. Mas tem fatores aí que têm a ver também com a nossa própria estrutura social, que têm a ver também com essa falta de pressão de candidatos em eleições proporcionais. Mas vamos torcer para que a abstenção seja baixa. Afinal de contas, quando a pessoa não vota, dá à outra pessoa o direito de escolher por ela. Com vocês. Obrigado.